Olá pessoal, Bola Luthier de Valinhos mais uma vez trazendo para vocês hoje escala reta e escala embaulada, tá bom? Antes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí para dar aquela força se tiver dúvidas deixem aí nos comentários que a gente vai esclarecer na medida do possível tá bom? Salão das Violas, Afonso Filaçante, Bola Luthier, tamo junto! Telefone do Bola na descrição e nos comentários, hein? Todo mundo que fica me pedindo telefone tá na descrição, tá no comentário pode mandar um zap para nós, valeu? Então é o seguinte, quando se fala em instrumento que tem escala reta ou escala embaulada eu costumo falar bastante disso nas minhas violas, que ela tem a escala com raio algumas pessoas perguntam o que é isso escala reta é quando o espelho do braço da viola, essa parte onde é colocado os trastes ela não tem nenhuma curvatura, esse aqui por exemplo é uma escala reta não quer reta nesse sentido ela já é, mas nesse sentido a maioria das vezes as violas não são, isso aqui é uma escala reta e essa aqui é uma escala com raio, você vê que ele gangorra aqui qual a diferença de um pro outro, a escala embaulada ela dá mais anatomia quando a gente vai tocar a viola se você pega as guitarras, os violões, os contrabaixos, todos eles tem raio no braço do instrumento, isso facilita muito a tocabilidade então passaram a fazer inicialmente as violas com escalas retas mas aí o tempo vai levando a gente a saber que a escala embaulada dá mais tocabilidade e o instrumento fica mais confortável de tocar então esse vídeo aqui é um vídeo rápido para o pessoal saber qual a diferença de uma e da outra se você simplesmente olhar dessa forma aqui o braço, você já consegue ver que existe um raio aí, você vê que tem um raio aqui e essa daqui, não tem tá reto então vamos ver isso numa viola essa é uma viola que a escala é reta hora de chapa para você entender essa aqui é reta deixa eu focar, aí focou focou? essa é uma viola com a escala reta ela tem uma tocabilidade e agora eu vou pegar uma viola que a escala é embaulada olha aqui ó essa é sua essa é minha ó já tem a luthier fazendo também a escala embaulada tá ó você vê que ela tem esse raio quando você vai tocar o dedo ele acompanha esse raio a tocabilidade é bem fica bem mais confortável depois que você se acostuma com isso nossa você não quer mais outro tipo de instrumento eu apoio essa ideia quando eu pego nas violas rosine para tocar eu acho elas muito estranhas que eu acostumei né tem pessoas que acostumam com a escala reta tá e tem outros que já acostumam quando pega embaulada não consegue voltar mais né eu por exemplo só gosto de escala embaulada quando eu vou tocar é uma questão mais de gosto você acha que eu acho que quando você pega o instrumento você vai comprar você não tem essa noção você compra o instrumento ele vem como veio você só dá pita nele né você toca com ele com a escala reta e muitas vezes não tem essa noção mas se você fizer o comparativo tocando uma reta e uma embaulada é na hora você falar essa daqui já é mais gostosa de tocar é mais macia você sente já na pegada que o instrumento proporciona para você um melhor conforto mais conforto entendeu então é isso aí é um vídeo rápido para explicação de escala reta escala embaulada quem tiver dúvida deixe nos comentários aí você faz as duas faço as duas se pedirem tá se pedirem eu faço embora o pessoal que procura luthier quando eu venho experimentar as violas né quando o pessoal vem experimentar eu dou na mão uma viola e falo experimenta essa daqui aí na hora o cliente já fala nossa que viola gostosa que confortável aí ele fala assim faz uma igual para mim entendeu ele acaba gostando assim a primeira impressão que aquele instrumento já é mais confortável fechou então assunto escala reta escala embaulada nós vamos ficando por aqui quem tiver dúvida pode deixar nos comentários e segue a gente aí tá bom bola luthier Afonso Vilaçante aí no Salão das Violas valeu